A história de Isabel, também conhecida como Bel, com o morango, começou há mais de 15 anos e não foi nada fácil. Já tem mais ou menos 16, 17 anos que a minha família trabalha com produção de morango. Na verdade, eu estou aqui na propriedade desde 2010 e nós começamos já com esse projeto de morango, antes de ser orgânico certificado, já há um tempinho, quando existia uma empresa de produção de polpa de frutas aqui no município e ela trazia os morangos para fazer cubetes, para usar iogurte, polpa de fruta, enfim. E aí nós percebemos aquela dificuldade da indústria em trazer esses morangos de outra região, que já chegava aqui meio passado e tal, morango é delicado. E aí nós decidimos iniciar o plantio do morango. Quando nós começamos o trabalho, não era certificado ainda e nós não tínhamos toda a informação. Na verdade, toda a orientação técnica que nós recebemos foi no convencional e eu entrava na internet, pesquisava as informações de orgânico que vinham na época do Rio Grande do Sul, através de, não conhecia as pessoas, mas falava o que eu queria fazer e eles começaram a me dar a orientação. E depois, com isso, pedi a orientação ao técnico do Incaper também, que ia me dando mais informação e mais informação. E aí eu trabalhava na indústria e meu pai, minha mãe e minha irmã ficavam aqui no sítio. Então, pegava as informações que eles não tinham, trazia, convertia para o orgânico e eles faziam aplicação. E eu também vinha no final de semana, lógico, botar a mão na massa e fazer morango orgânico. Isabel foi pioneira na produção de morango no município de Iguaçuí, que nunca teve tradição do cultivo da fruta. Só se produzia morango na região serrana e convencional. E aí, quando eu falei para o secretário de agricultura, queremos produzir morango, aí ele falou assim, olha, eu acho meio difícil essa região, não tem cultura. E aí eu ainda virei para ele e falei assim, morango orgânico. E ele falou, meu Deus, pirou de vez. Iguaçuí não tinha tradição de consumir morango. Nós demos muito morango para as pessoas, para eles provarem e ver que era gostoso, para depois criar o hábito. E hoje Iguaçuí e Dores, os outros municípios ao redor, consomem muito morango. A opção pelo cultivo do morango orgânico tem tudo a ver com a história de vida de Bel. Eu tenho essa ligação muito forte com a natureza, com a terra, com o meio ambiente. Isso faz parte da minha vida, essa é a essência, sabe? Corre na veia, quando o negócio corre na veia. Então, eu cresci vendo meu avô andando nos passos. Meu avô era dono de tropa, então eu andava a cavalo com ele, coletava semente, jogava semente. Então, assim, tem uma lembrança que eu tenho do meu avô, que é muito forte, que na época não tinha ainda braquiária, né? Graças a Deus, lá atrás não tinha braquiária. E braquiária? Braquiária é um capim que eles plantam hoje para fazer o pasto, que não deixa com que a água entre e penetre no solo. Acaba causando muita erosão, né? Principalmente numa região de muito morro, conforme a gente tem aqui. Na época ele coletava semente do capim gordura, ensacava e na época propícia, a gente saía jogando semente. Utilizando técnicas naturais de cultivo sem agrotóxicos, o morango caiu no gosto da clientela. E aí, a certificação foi a consequência de todo este sucesso. Eu já tenho certificado há quatro anos, quase cinco anos, e nós fomos a primeira propriedade a ser certificada. E assim, a nossa certificação, quando o instrutor veio fazer a inspeção, ele me perguntou, poxa, mas por que você já não certificou? Você podia estar certificado há dez anos. É que naquele momento, a certificação para a gente, até aquele momento não era, as pessoas acreditavam, né? Sabiam que nós estávamos, ah, é o produto da Isabel, o produto do seu Abel, que é meu pai. Então, eles acreditavam, porque conhecem o nosso trabalho, conhecem a nossa prática, acreditavam. Mas hoje não, hoje nós abrimos um outro mercado que precisa da certificação. Então, a certificação, ela veio consolidar um trabalho que nós sempre fizemos. O tamanho e o sabor dos morangos cultivados aqui derrubam uma série de mitos sobre alimentos produzidos sem agrotóxicos. A produção orgânica, ela pode ser tão boa ou melhor do que a convencional. Nós aqui já conseguimos superar a média do estado em produtividade. Em morango, quando a média do estado era 800 gramas por planta, nós conseguimos produzir até 1,2 kg por planta no ciclo de seis meses. Então, assim, e com morangões, não é moranguinho, não. Era morango grande, morango bonito. O pioneirismo e a dedicação renderam frutos. Hoje, a produção é alta e referência em Guaçuí e municípios vizinhos. Eu fico com pena de não ter uma produtividade, uma produção maior, né? Porque, assim, eu fico triste quando as pessoas querem, a gente tem demanda de supermercados, de outros mercados, e a gente não consegue atender, infelizmente. O mercado do morango, o nosso morango, a gente não tem problema de comercializar, até porque a gente é um trabalho que tem muita história. O morango da Bel também caiu no gosto da criançada, tanto que já faz parte da alimentação escolar na região. Imagina uma criança que nunca viu um morango, que nunca, os pais, tem aquele monte de criança em casa e não consegue ir no supermercado. Eu tenho clientes que comem um quilo de morango por vez. Então, você imagina você ir no supermercado e comprar morango para atender quatro, cinco crianças. Não tem como. E alimentação escolar, não, sabe? Você vê os olhinhos da criança brilhando. Não tem preço. É referência também para estudantes de cursos técnicos e superior, ligados à agricultura. Nós recebemos aqui alunos de universidade, de IFE ou de escola técnica, enfim, recebemos alunos. Eu acho que esse é o grande... E eles vão aprendendo com você. É, e assim, a troca, sabe? Eu acho que é isso legal de fazer o que a gente faz. Porque não dá para fazer alguma coisa só por fazer. Você tem que saber o que você está fazendo. E lá na frente, isso vai mudar o comportamento de um agricultor ou de um técnico. Eu costumo muito falar com os meninos da agronomia, assim, da responsabilidade que eles têm que ter ao lidar com isso, né? Então, assim, acaba sendo um trabalho bem legal e acho que a gente está se tornando uma referência. Bom, a gente já falou bastante aí sobre o morango in natura. E como a Bel já bem disse, a procura por morango, por produtos orgânicos, é grande. Por isso, ela beneficia a fruta. Ela faz geleia, ela faz compota e outras coisinhas a mais. Agora ela vai ensinar para vocês de casa uma receita facinha de compota. É isso mesmo, Bel? É isso mesmo. Bora lá aprender. Então, bora lá. Bel, o que leva essa receita? São 300 gramas de açúcar orgânico, que faz diferença no sabor do doce, no produto final. O limão, que também é orgânico, colhido ali agora. E o morango congelado, 1 kg de morango. Que também já foi passado pelo processo ali de higienização, já fiz o congelamento, prontinho para levar para casa. É só abrir e botar na panela. É uma receitinha bem simples, mas que exige um pouquinho de atenção. Porque é muito, sabe aquele negócio assim, o olho do dono fazendo? Então, você coloca e aí você mexe, não mexe muito. E aí você vai tirando essa espuminha que vai dando por cima, que ela vai dar um brilho no morango. O morango já tem bastante pectina. Então, a gente não faz adição de pectina nenhuma aqui. Se for o caso, se for preciso fazer, né? Pode adicionar. Pectina é um produto que você extrai da laranja ou do maracujá. Enfim, mas nesse caso aqui, se eu for usar, também tem que ser orgânico. Mas eu não uso porque o morango já vai dar esse brilho, né? E sabe aquela consistência que vai ficar depois, assim, aquela caldinha grossa? E o limão entra em que momento? Então, a hora que estiver bem adiantado aqui já, que eu vejo que a caldinha está um pouquinho mais grossa, aí eu já posso colocar umas gotinhas de limão. Nesse caso aqui, como o nosso morango é muito doce, eu coloco uma colherinha de limão e aí eu dou uma provadinha, que às vezes eu preciso colocar mais. Mas tem caso que o morango é muito ácido, então tem que ter cuidado com essa quantidade de limão. É bom provar, vai muito de acordo com o gosto da pessoa que está fazendo. E quanto tempo, mais ou menos, aí de fogo? Para um quilo de morango, é bem pouquinho, né? Eu acredito que uns 30 minutos, 40, mais ou menos. Dependendo do tamanho do fogo, né? Você vê que o meu fogo aqui é grande. Então anda bem rápido e eu fico vigiando porque ele sobe. Mas não gasta mais que 40 minutos, não. Para o doce, porque o legal do doce é que vai ficar assim, sabe? Esse morango inteiro, que depois você vai mastigar e sentir que é um moranguinho. E aí vai ter essa caldinha aqui, que você pode fazer um montão de coisa com ela também. Ele pode tirar o olho também, não? Não, não pode tirar o olho, não, porque ele sobe muito rápido. A menos que a pessoa esteja fazendo numa panela maior. Então pode tirar um pouquinho o olho. E está vendo? Não é mexer, esmagar. Não é geleia, é compota. Então eu costumo falar assim, isso não é abóbora, gente. Não joga, não aperta, não espreme. Tem que ter cuidado para ficar inteirinhozinho. Exatamente. Aquele, sabe, carinho de mãe? Depois é só aproveitar. Vamos ver então como é que ficou. Bonitinho? Prontinho? Vamos ver. Quer provar? Quero agora. Essa então é a compota prontinha. É, aqui já está frio, né? Lá quando deu um ponto de fio, eu tirei da panela. E agora você vê que já está mais encorpado, está friozinho, pronto para comer. Então vamos provar para você sentir esse gostinho aí. Com certeza, vamos provar, né? Fazer o sacrifício de experimentar a compota da Bel. Você segura para mim um pouquinho? Calma aí, só mais um. Tá bom mesmo? Tá maravilhoso, tá perfeito. Parabéns, tá? Parabéns por tudo mesmo. Muito obrigada, que bom que você gostou. Sucesso na vida. É feito para agradar. Alô? Sucesso na vida. E aí